RKA4JL No vídeo anterior, falamos sobre como cada átomo deseja muito ter oito, vou escrever isso, oito elétrons na sua camada mais externa. Esse é o tipo de configuração mais estável que um elétron pode ter. E considerando que esse fato foi determinado apenas observando o mundo, podemos começar a descobrir o que é provável que aconteça em diferentes grupos da tabela periódica. Um grupo de uma tabela periódica é apenas uma coluna da tabela periódica. Com esse grupo aqui, na verdade, vou começar com esse grupo porque tem um nome especial. Esse grupo aqui é chamado de gases nobres. E o que é comum quando você seleciona um grupo na tabela periódica? O que é comum em uma coluna da tabela periódica? Bem, no vídeo anterior, vimos que cada elemento em uma coluna possui o mesmo número de elétrons de valência, ou tem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, e descobrimos o que era isso. Vimos que nessa coluna, conhecida como sendo a dos metais alcalinos, possui um elétron em sua camada mais externa. E eu fiz uma ressalva de que o hidrogênio não é necessariamente considerado um metal alcalino, não costuma ser encontrado na forma metálica, e ele não quer doar elétrons como os outros metais. Portanto, quando as pessoas falam das características metálicas de um elemento, na verdade, elas estão falando sobre a probabilidade dele doar elétrons. Falaremos sobre outras características de um metal, especialmente o modo que vemos os metais como sendo brilhantes e talvez conduzam a eletricidade, e vemos como isso é representado na tabela periódica. Enfim, vamos continuar o nosso assunto. Essa coluna bem aqui, esses elementos são chamados de metais alcalinos terrosos, isso é um alcalino terroso. Todos esses possuem dois átomos em sua camada mais externa, lembre-se, todos querem ter oito. Se esses caras aqui queriam ter oito, ao adicionar elétrons, eles teriam um longo caminho pela frente. Dessa forma, teríamos que adicionar sete elétrons, eles precisariam adicionar seis elétrons. E de quem eles vão pegar? Porque esses caras não querem doar seus elétrons, e estão muito perto de conseguir oito. Então, é muito mais fácil quando você está do lado esquerdo da tabela periódica para doar elétrons. Na verdade, quando você tem apenas um para doar, principalmente no caso de hidrogênios que não o hidrogênio, quando você tem apenas um para doar, é realmente isso que ele quer. E por causa disso, esses elementos aqui são bastante aleatórios encontrados em seu estado alimentar. Quando eu digo estado alimentar, significa que não há nada além de lítio aqui, não há nada além de sódio aqui, não há nada além de potássio aqui. Eles são muito propensos, se você encontrar isso, provavelmente a já terem reagido com algo, provavelmente com algo desse lado da tabela periódica, pois quer muito doar algo, e esse quer muito receber algo. Então, a reação provavelmente ocorrerá. Esses ainda são reativos, os metais alcalinos terrosos são reativos, mas não tão reativos como os metais alcalinos. E isso é porque esses caras estão muito perto de conseguir o estável número 8. Esses caras estão um pouco longe. Então, eles precisam de um, acho que a gente pode dizer, de um empurrãozinho para eles doarem 2. Esses caras precisam doar apenas 1. Depois, aprendemos que esses têm 2 na camada mais externa. E depois, todos esses elementos, que são chamados de metais de transição, conforme você adiciona elétrons, eles simplesmente preenchem a subcamada D da camada anterior, certo? Então, a camada mais externa tem 2, ainda tem esses. Se for para o quarto período, a camada mais externa de todos esses elementos tem 4s². E esses elementos estão preenchendo a sua suborbital 3D, ou a subcamada 3D. Esses são 2s. Então, todos esses dois têm elétrons na camada mais externa. Todos esses, como os metais alcalinos terrosos, precisam perder 2 elétrons para, entre aspas, serem felizes. E o modo de pensar sobre isso, e isso é apenas um jeito, talvez seja usado na realidade física, é que esses caras possuem um grande banco de elétrons. Se eles conseguem abrigar alguns desses elétrons de valência, se eu escrevo que o ferro tem 2 elétrons de valência assim, mesmo se eles abrigam esses elétrons, eles possuem uma reserva de elétrons na subcamada D para a camada anterior. Se ele abriga seus 4s² elétrons, ainda tem todos aqueles elétrons 3D que possuem um estado de alta energia que possa, talvez, substituí-los. E o motivo pelo qual faço essa ressalva é porque os metais estão doando seus elétrons, e eles reagem. Eles dizem, ei, pegue meus elétrons. E esses caras dizem, peguem esses 2 elétrons. E esses caras começam a dizer, principalmente conforme preenche a subcamada D, peguei esses 2 elétrons. E não apenas tenho esses 2 elétrons, mas há mais elétrons de onde, em quase o mesmo lugar de onde eles vieram. Tenho algumas reservas na minha camada D. E o que acontece nesses metais de transição, e isso acontece principalmente nos metais, então, esses são os metais bem aqui, e esses não seguem apenas um grupo, mas esses são os metais, essa cor aqui. É que eles têm tantos elétrons para doar, não apenas esses extras aqui, mas preencheram a subcamada D, que eles podem, principalmente, quando estão na forma alimentar, e quando eu digo estado alimentar, isso significa que você tem apenas um grande bloco de alumínio. O alumínio não reagiu com nada, como o oxigênio, é só um monte de alumínio, certo? Quando você tiver um monte de alumínio, o que acontece é que você vai ter essas ligações metálicas, onde todos os átomos de alumínio dizem, quer saber, eu tenho todos esses elétrons extras, tenho definitivamente, no caso do alumínio, 3 elétrons na camada mais externa, mas tenho todos esses elétrons preenchendo a minha suborbital D, eu vou compartilhá-los com outros átomos de alumínio. Então, você cria esse mar de átomos de alumínio, eles são atraídos uns pelos outros, ou você cria esse mar de elétrons de alumínio. Então, nesse caso, você tem vários elétrons parados entre os átomos, e como os átomos doam esses elétrons, eles são atraídos em sua direção, certo? Assim, os átomos, isso seria um alumínio positivo e talvez teríamos doado 3 elétrons, mas eu não estou sendo preciso aqui, quero apenas mostrar como as coisas funcionam. E é por isso que metais conduzem muito bem, porque a eletricidade é apenas um monte de elétrons se movendo, e para que os elétrons se movam, você precisa ter elétrons excedentes, disponíveis. Os elementos em torno dessa área são ótimos condutores. Na verdade, a prata é o melhor condutor, a prata é o melhor condutor do planeta, e o motivo pelo qual é usado cobre na fiação e não a prata, é porque o cobre é mais fácil de encontrar na natureza, mas, ainda assim, a prata é o melhor condutor. E a forma como penso nisso é que esses, após ter preenchido um orbital, aquele orbital se torna um tanto estável. Então, esses caras preencheram o orbital D, enquanto que nesses caras, o orbital D deles não foi preenchido, eles têm apenas um monte de elétrons excedentes que são muito bons para conduzir, isso é só uma intuição, eu não fiz o experimento para provar isso, mas lhe dará uma noção de por que as coisas conduzem e tudo mais. Então, esses são metais de transição, na verdade, eles são considerados metais, mas o fato deles serem considerados como metais de transição é porque estão preenchendo o bloco D, mas os metais de transição parecem não ser tão bons quanto os metais. Mas quando penso em metais, o ferro é o primeiro metal que vem à minha mente, definitivamente penso em prata, cobre e ouro como metais. Então, chamá-los de metais de transição é um pouco injusto, não considero o alumínio um metal melhor que, digamos, o ferro, mas, na classificação química, o alumínio é mais que um metal. Esses elementos aqui, eu sei que reduzir provém da noção do grupo, mas vou escrever os elétrons de valência. Então, todos esses têm 3 elétrons de valência, 4, 5, 6, 7. Então, todos esses têm 3 elétrons na camada mais externa. Para eles, parece mais fácil doar ao invés de receber, mas talvez agora, em determinados casos, poderia haver, principalmente no caso do, digamos, o boro, poderia haver uma situação onde ganharia 5 elétrons, embora isso pareça mais difícil. É muito mais fácil doar 3 e é por isso que muitos dos, entre aspas, metais oficiais, aparecem nessa categoria. Como pode ver, ao descer a tabela periódica, você encontrará os metais que possuem mais e mais elétrons de valência. Então, para, digamos, o chumbo, ainda é um metal, embora tenha 4 elétrons de valência. E é por isso que o átomo é tão grande. Seu raio é tão largo, que a camada mais externa fica tão longe do núcleo, que esses elétrons estão mais fáceis de remover. Por exemplo, ao descer o carbono, esses elétrons estão muito próximos do núcleo. Então, são muito difíceis de remover. Portanto, o carbono provavelmente ganharia mais elétrons de alguém para atingir 8. enquanto os elétrons de valência desses caras estão tão longe do núcleo que estão mais propensos a se livrar deles para terem 8 e voltar para uma configuração de elétrons de, digamos, xenônio. Continue e encontrará os ametais, certo? São propensos a ganhar elétrons na maioria das reações. E essa categoria em amarelo, que eu disse ser altamente reativo, principalmente altamente reativo com os metais alcalinos aqui, esses são chamados halogênios. E você provavelmente ouviu essa palavra antes, lâmpadas halogêneas. E não é por acaso que elas se chamam lâmpadas halogêneas. Não é uma escolha aleatória da palavra. Talvez eu até faça um vídeo sobre lâmpadas halogêneas mais para frente. E, finalmente, chegamos aos gases nobres. O que há de interessante sobre os gases nobres? Bem, eles têm 8 elétrons na camada mais externa, certo? Exceto o hélio. O hélio tem 2, certo? A configuração de elétrons do hélio é 1s². Mas todos esses outros elementos, a configuração de elétrons desse elemento é 1s². Esse é o neônio. A configuração de elétrons desse elemento é 1s², 2s², 2p⁶. Ele possui 8 elétrons em sua camada mais externa. Então, ele está feliz. O argônio é a mesma coisa. A camada mais externa será 3s², 3p⁶. A camada mais externa do criptônio será 3s², 3p⁶. E também terá elétrons 3d em volta conforme preenche as camadas anteriores. Mas todos esses elementos possuem 8 elétrons na camada mais externa. Então, eles estão felizes. Não possuem incentivo nenhum para reagir. Eles dizem, ei, todos os outros elementos, vocês sabem, vocês podem criar todas aquelas reações malucas que são necessárias. mas nós já estamos felizes e não queremos doar nem receber elétrons. E por causa disso, esses elementos são altamente, vamos dizer assim, altamente não reativos. Muito, muito não reativos. E você sabe, antigamente, quando costumavam fazer zeppelins, esses grandes dirigíveis, o Hindenburg é um famoso exemplo, eles usavam o hidrogênio. E, obviamente, o hidrogênio é uma substância bastante reativa. Na verdade, é bastante inflamável e é por isso que explode muito rápido. E é por isso que agora os palhaços ou fabricantes de bexigas para crianças preferem utilizar o hélio, porque o hélio é um gás nobre e é bastante não reativo. E é bastante improvável que exploda em uma festa infantil. De qualquer forma, eu acho que já cheguei ao fim desse vídeo. e, nos próximos, falaremos um pouco mais sobre as tendências na tabela periódica.